Oi meus amores! Tudo bom gente linda? Gente, depois que eu postei lá no snap falando que o meu chá de panela vai ser em agosto Eu recebi tipo uma chuva de e-mails sobre o chá de panela Perguntando dicas de várias noivinhas desesperadas como eu Querendo saber como é que eu tô planejando, como é que eu tô organizando Também de inspirações, vocês me mandaram várias inspirações E eu agradeço muito, muito, muito vocês estarem assim Participando muito desse momento junto comigo É por isso que cada vez mais eu gosto de trazer as coisas aqui com antecedência pra vocês Coisas até que deveriam ser surpresa, né? Mas eu, sei lá, eu não consigo Vocês são minhas amigas e eu gosto de estar contando pras minhas amigas Tudo que vai rolar, tudo que a gente vai fazer, quais são as minhas ideias O que eu quero, o que eu deixo de querer E aí hoje eu resolvi ligar a câmera, conversar com vocês Primeiro agradecer, né, pra vocês me mandarem as inspirações Pelo carinho, por tudo mais E também dividir um pouquinho de como é que tá sendo a organização do chá de panela Do chá de lingerie, do casamento também em si Eu vou falar um pouquinho aqui E eu espero muito que vocês gostem Vamos lá, começando pelo chá de panela O chá de panela, eu não queria fazer, tipo, aquele chá tradicional Que junta só a mulherada da família E faz aquela bagunça toda que é só mulher Eu queria fazer que fosse o chá bar, né O mais conhecido como chá bar, que junta as mulheres, junta os homens E vamos fazer a bagunça Porque eu acho que fica legal envolver também o noivo Nessas brincadeiras, sabe Porque eu gosto de estar com tudo que tem Eu quero que o Ezequiel esteja junto Só o chá de lingerie que não tem como, né Porque, imagina, vou botar uma lingerie no Ezequiel Não vai dar certo, vai ser muito legal esse negócio não, né Aí eu fui convencer com a minha cerimônia lista Pra quem, gente, pra quem acha que cerimônia lista É coisa boba Não é Cara, eu também achava Antes de ter uma cerimônia lista Eu juro que eu achava que era um dinheiro jogado fora Eu contratar uma cerimônia lista Claro que pro dia é necessário sim ter Eu achava que só no dia que era necessário Mas eu achava bobeira eu ter uma cerimônia lista antes E não Cerimônia lista é uma coisa que ajuda muito, muito, muito Primeiro, porque ela já tem todos os contatos que você precisa Entendeu? Tudo que você quer, se você falar pra ela, ela sabe Ela consegue arrumar E também ela tem várias ideias que você, às vezes, não sabe E ela te dá algumas ideias muito legais E que é incrível A minha cerimônia lista é a Jéssica Eu super indico Vou deixar o site deles aqui embaixo É jmrcerimonial E eu vou deixar aqui o linkinho da Jéssica Ela é incrível, é uma fofa Eu falo que é uma amiga que eu ganhei de presente de casamento Porque, além de cerimônia lista, a gente acabou virando amiga mesmo E a gente conversa já sobre tudo da vida Agora, voltando ao assunto Eu cheguei pra ela e falei com ela que eu queria fazer um xabá Só que eu não queria fazer uma pegada tradicional Eu queria fazer uma coisa diferente Eu ia dizer que hoje a gente tinha pensado em fazer tudo rosa e azul Só que, rosa e azul é tão clichê, sabe É uma coisa tão, 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 todo mundo faz Eu não queria rosa e azul e, por o casamento já ser rosa E ter mais a minha cara do que a cara da Ezequiel Tá, vamos lá O casamento sempre tem a cara dos dois, né Do noivo e da noiva Mas sempre tem aquele toquezinho amargo da noiva Vai dizer que não Sempre tem, né Então, como o casamento já tinha aquele toque a mais meu Eu quis fazer o xabá com toque a mais do Ezequiel A cerimônia lixial falou Ah, Jéssica Ah, que aí, tipo, por que você não faz o xabá nela? Que é o nome que eles usam agora Que é a mistura do bar com panela Então misturaria as duas ideias E você poderia brincar mais e tal Eu falei, nossa, adorei a ideia de xabá nela E vamos fazer isso, mas mais puxado pro lance do bar, né As comidinhas A gente pensou em petiscos de bar Aquelas coisinhas, assim, mais fáceis De queijinho Fazer aquele sanduíche a metro Aquelas coisinhas mais voltadas pro bar Entendeu? Que também é mais barato Muito legal essa parte E as cores que a gente escolheu Ficou nos tons de amarelo Aqueles amarelo, laranja e tal Assim, falando assim Eu também acharia estranho Mas visualmente fica bonito Confia em mim que o negócio fica legal Nos tons amarelos E alguns toquezinhos vermelhos também Eu já vi A gente arrumou uma pessoa pra fazer a mesinha de decoração Fazer tudo bonitinho conforme a gente sonhou e tal Vocês vão saber Tudo com mais detalhe no vlog do dia Porque aí eu vou mostrar a decoração e tudo mais Ainda tá ajustando, né Porque até agosto A gente vai ajustando até chegar exatamente ao nosso gosto Aquilo que a gente realmente quer Então não tem como eu falar pra vocês Ai, vai ser assim, 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 assim Que eu nem sei se vai ser assim, assim, assim Porque as coisas mudam Numa velocidade que vocês não tem ideia Ai, vamos à questão convidados Como é que funciona a questão do convidado Teve uma menina que me mandou um e-mail me perguntando Relacionando aos convidados Como é que eu fiz pra saber Quem eu iria convidar pro Xabá Não, 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 não Vamos lá, pra começar A minha lista do casamento A minha lista é a lista do Ezequiel É uma lista super enxugada Não é porque tu é meu parente Que eu vou te convidar, não Entendeu? Não é assim que funciona Tem a questão É meu parente É íntimo Meu E eu quero você no meu casamento Tem essas questões Eu sou bem sincera quanto a isso, gente Não vou chamar ninguém só porque é meu parente Porque tem o meu sonho ali Não, 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 não Vou chamar as pessoas que realmente fazem parte da minha vida Ai você vai falar Como é que tu vai conseguir enxugar ainda mais pro chá de panela Chá de panela, geralmente, é os padrinhos e as madrinhas E as pessoas ainda mais próximas Aquelas que fazem parte realmente do seu dia a dia Que tem uma importância muito importante na sua vida Então o nosso Xabá a gente vai fazer mais ou menos Pra umas 50, 60 pessoas No máximo 60 pessoas Não vai passar mais de 60 pessoas Porque... Isso porque vai ter homem também Ai por isso que foi até 60 Porque se não tivesse homem seriam 30 pessoas Que eu já tenho a lista assim metada na minha cabeça Já o... É... O chá de lingerie Que é o que eu vou fazer Eu quero uma bagunça As madrinhas E essas amigas íntimas Que a gente vai fazer uma zona nessa casa Porque eu vou fazer aqui em casa Quero montar uma mesa bem bonitinha No estilo de cabarets Antigamente Então esse que é o tema mais ou menos Que eu quero fazer o meu chá de lingerie Nesse estilo com bastante pluma Uma coisa bem pink com preto Eu quero fazer alguma coisa nesse estilo assim A decoração E fazer uma zoeira mesmo com as minhas amigas Eu não sei se eu vou filmar tudo Mas eu vou fazer um vlog assim mostrando a decoração Mostrando algumas coisas por alto Mas eu quero que a gente tenha um momento assim da gente De zoeira De descontração total Então assim A questão da lista Você tem que ir enxugando No chá de... O chá de... Você tem que botar aquelas pessoas mesmo importantes na família Entendeu? Que no meu caso vão ser os padrinhos e madrinhas Que só aí já foram 24 pessoas Porque são 12 homens e 12 mulheres São 12 casais Então só aí foram 24 Aí traz as amigas mais próximas Traz os familiares de casa realmente Entendeu? Tipo vó, pai, nananã Os de casa realmente e pronto Fechou aqui em casa E aqui em casa não Porque o chá de bar... O chá de barra não vai ser aqui em casa E fechou e a gente vai brincar Vai se divertir E é isso, gente Eu acho que vocês tem que aproveitar ao máximo Tudo que você pode fazer Você faz pra você depois não se arrepender Porque você vai casar uma vez na vida, né? Tudo bem que eu quero renovar votos em várias vezes Eu falo se você quer Eu quero muito fazer renovações de votos Várias vezes Porém O primeiro é o mais importante É aquela coisa mais tipo Uau! E então vai tudo Tem chá de lingerie, chá de chá daquilo Bota chá de tudo quanto é coisa Entendeu? Porque vale a pena Eu gosto de despedida de solteiro Despedida de solteiro Eu sou a favor, sim De despedida Não aquela despedida de putaria Porque se o Ezequiel inventa De sair uma mulher do bolo Eu vou enfiar Sabe? Sou com medo da fuça dele Com esse negócio de mulher É a mesma coisa Que eu também não sou a favor De ter gogoboy Em despedida de mulher Porque eu acho que É a falta de respeito Com o conjunto, né? Eu acho que eu vou estar Desrespeitando Ezequiel Eu tendo um gogoboy Assim como ele vai estar Me desrespeitando Sem botar uma mulher Saindo lá do bolo pelada Lá no negócio Então, nada de mulher E nada de homem Nas despedidas de solteiro Nada deles Só os amigos Bebendo Se divertindo Zoando Eu acho que tem que ter sim Eles tem que se divertir E comemorar Eu também tenho que comemorar Então, meninas Preparem a minha despedida Que eu estou esperando Tá? É isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye Bye E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.